Chumbo Dardo tranquilizante para grandes animais Dardo tranquilizante para pequenos animais Dardo de treinamento Cano de precisão para dardos Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui com a gente. Respondendo alguns dos nossos clientes, tivemos um cliente que me perguntou se teria como fazer uma arma para tirar dardo tranquilizante mais compacta. Isso é muito fácil para fazer com as nossas armas, principalmente a Tiger, que é uma excelente plataforma para esse tipo de utilização. O cliente queria ter uma arma muito compacta e fácil de abastecer. Ele queria uma pistola. Qual é a vantagem dessa maneira aqui? Você tem um cano de 12 polegadas para fazer abate de pestes, como rato, ratazana, em locais fechados. Por exemplo, um barracão, uma casa abandonada. Ela fica muito manobrável em local fechado, como um quarto, por exemplo, para você abater uma ratazana. Quer fazer a captura de um animal com um dardo tranquilizante? Muito fácil de instalar. Mas o mais legal de utilizar dessa maneira compacta é que, com a válvula reguladora, você consegue colocar pressões bem baixas, que nem 50 bar, e até também pressões de 150, 180 bar de saída. E ela fica muito fácil de abastecer com uma bomba manual. Ou seja, você não cansa para abastecer. Apenas com esse copinho aqui, apenas com essa tampa, te rende aproximadamente 6 disparos com tranquilidade. O que é mais do que suficiente para você fazer um abate de uma ratazana. Mais do que suficiente para você fazer a captura de um animal silvestre, tá? Sendo que é muito fácil você manobrar em locais fechados, tá? Fácil de abastecer. E tem a vantagem tremenda de você praticamente não precisar de uma luneta. Praticamente você não precisar de mira aberta. Porque a Tiger, ela tem um furo aqui atrás, assim, é uma visão que você simplesmente pode mirar entre ele. que você vai ter, sim, precisão bem relativa para quem tem experiência para atirar em armas de pressão, tá bom? Por quê? Geralmente, quando você vai fazer a captura de um animal, você não vai atirar a longas distâncias, né? Você vai atirar no máximo aí a 20 metros. Então você vai ter a capacidade de você fazer um disparo sem precisar de uma luneta, sem precisar de uma mira aberta. Essa é uma das vantagens da Tiger e da caçadora em relação a qualquer outra arma de atirar dardos do mercado, tá? Para quem vai fazer disparos mais longos, aí eu aconselho, sim, um red dot. Aconselho uma luneta mais até 20 metros aí, ó. Tranquilamente você consegue fazer o disparo e fazer a regulagem aqui de compensação do dardo por esse túnel que tem aqui dentro, tá? Então fica bem bacana. Ela não precisa de uma mira aberta, também não precisa de uma luneta ali no red dot para as distâncias curtas, porque ela resolve o seu problema. A arma fica compacta, fácil de ajuste, fácil de encher, fácil de transporte. Ela, dessa maneira, para atirar dardos tranquilizantes, fica excelente. É isso aí, pessoal. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de nossos clientes aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.